Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, eu vou fazer uma análise aqui do vídeo do Gustavo Gaia. Lula leva três lapadas em um dia, estamos mais perto do impeachment? Vai no comentário e diz pra mim, Fábio, eu acredito que Lula vai ser impeachmado em 2024, eu acredito que Lula vai ser impeachmado em 2025, eu não acredito que Lula vai ser impeachmado, mas ele vai cair em 2026. Vai no comentário e coloca, 24, se você acredita que o impeachment vai ser de 24, 25, se você acredita que vai ser em 25, 26, se você acredita que Lula não será impeachmado, mas vai perder em 2026. Vamos escutar o vídeo do Gustavo Gaia e depois nós faremos uma análise, tá? Quero que você assista o vídeo todo e depois análise. Se você quiser ir direto para análise, eu vou colocar aqui embaixo, lá um minuto ideal, mais ou menos no minuto nove e pouco, pra você ir direto na análise, tá bom? Vamos lá. Lula acaba de bater mais um recorde, nós estamos falando de uma sequência impressionante de recordes. Feminicídio, desmatamento, queimada, morte de Anomami, morte por dengue, casos de dengue, fuga de investimentos, desemprego subindo, vários recordes que ele tá batendo, vergonha internacional, mas esse recorde é impressionante. Esse recorde realmente vai entrar para a história. Em menos de um ano e meio, Lula conseguiu ser o presidente mais rejeitado nesse período. Primeiro, vou mostrar pra vocês algo que saiu na Veja. Em oito meses, Lula perde a aprovação da maioria e rejeição chega a quase 50%. Em apenas oito meses, ele conseguiu chegar a uma rejeição onde hoje ele nem sequer seria eleito pra porcaria nenhuma. E interessante, a maior parte da rejeição do Lula são de pessoas esclarecidas, pessoas que têm educação, nível superior. São essas pessoas que estão percebendo que esse cara está destruindo o Brasil. Agora, vamos pra alguma matéria que chamou ainda mais atenção, que é essa aqui, ó. Paraná Pesquisas. Bolsonaro tem 38,8 e Lula 36 em cenário eleitoral. Preste atenção. Se as eleições fossem hoje, Lula perderia. Se as eleições fossem hoje, o Lula iria perder. Lembrando que as pesquisas em 2022 sempre colocavam o Lula na frente? Pois bem, a imprensa teve que bater quatro anos sem parar no Bolsonaro. Quatro anos! Isso aqui é importante. Com mentiras, o STF com acusações impediram o Bolsonaro de fazer campanha e mesmo assim as pesquisas estavam sempre com o Lula um pouquinho à frente. Agora, em um ano e meio, com a imprensa passando pano pro Lula, com o STF não mandando o Lula explicar nada em 24 horas e aceitando todas as decisões dele. O Lula hoje é mais rejeitado do que aprovado e, e pra piorar, Lula perderia as eleições. Bolsonaro, mesmo inelegível, coloca, ficaria na frente do Lula. Mas calma que não cava por aí não. Tem mais. Agora é a cereja do bolo. Nessas últimas duas legislaturas, a primeira-dama tem se tornado uma figura notória, com bastante atenção. Tanto da imprensa quanto da população, tem tentado ser ativa, né, junto com o mandado do marido. Então nós temos aí uma disputa que acontece entre Michele e Janja, ou Esbanja, como ela é mais conhecida. E aí fizeram uma pesquisa entre Michele e Janja. Quem você acha que ganhou? Vamos dar uma olhada? Resposta tá aqui, ó. Brasileiros preferem Michele a Janja, diz Paraná Pesquisas. Presta atenção, uma ex-primeira-dama, ex-primeira-dama, é mais aceita que a primeira-dama oficial que a imprensa faz campanha e propaganda dela o tempo inteiro. Não só imprensa, a lacrosfera inteira. Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgados nesta sexta-feira, mostra que 43,4% dos brasileiros preferem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à atual primeira-dama Janja Lula da Silva, citada como preferência preferida em 34. São dez pontos de diferença. Dez, mas também, né, só olhar pra foto, a gente já sabe porque que boa parte prefere. Um trem fake essa Janja, coisa horrorosa. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Nós estamos falando que dá atuação enquanto primeira-dama. A Michele tá com dez pontos à frente da Janja e Bolsonaro está com dois pontos à frente do Lula, mesmo sendo atacado, perseguido o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, com um resultado como esse, como que o STF vai prender o cara que a população já fala que quer ser o, que quer que seja o próximo presidente do Brasil. Mesmo inelegível, olha a força, cara, é impressionante. Mesmo inelegível, Bolsonaro tá à frente do Lula, Michele tá à frente da Janja e a população já não quer mais saber do Lula, mesmo com todo o sistema fazendo campanha pro Lula. Mesmo a perseguição, mesmo essa ditadura do judiciário colocando medo em 61% da população pra que eles não falem o que eles pensem. Mesmo a perseguição pra quem mostra o descaso e a incompetência desse governo. Cara, isso é impressionante. É por isso que eu não perco a esperança no Brasil. Nós estamos no momento onde era pra estar todo mundo alinhado com o sistema, porque eles estão tentando dominar tudo. E na verdade o povo tá se rebelando. Mas também, o cidadão vai no supermercado comprar um saco de arroz a 40 reais, gasolina chegando a 6 reais em várias pessoas sendo retiradas do Bolsa Família, os faturamentos, o orçamento, o faturamento das empresas diminuindo em 20%, 30%, o desemprego aumentando, o investimento indo embora, a Amazônia pegando fogo, o Zonomami morrendo, o povo morrendo de dengue, o Rio Grande do Sul destruído e o governo federal completamente perdido, mandando pra lá o pior ministro que eles tinham. Mas é mais pra dar o pé na bunda do ministro do que realmente fazer alguma coisa. Ainda colocando ele como ministro especial da reconstrução do Rio Grande do Sul, um cara completamente incompetente. O que mais eles esperavam que fosse acontecer? Não existe máquina de manipulação da opinião pública capaz de impedir a população brasileira de entender o que tá acontecendo. E todos querem Bolsonaro de volta. É aquela frase, né? O ex mais amado do Brasil. Agora tem dois. É o ex e a ex. O ex-presidente e a ex-primeira-dama são os mais amados e tá todo mundo sentindo falta deles e todo mundo no pé. E é por isso que eu falo pra você. Eu acho que esse ladrão não termina a eleição dele. A situação que o Brasil já se encontra em apenas um ano e cinco meses já é tão deplorável, catastrófica e trágica que eu dificilmente acho que esse cidadão vai chegar ao final do seu mandato. A atmosfera dentro do próprio, dentro de Brasília mesmo, já é uma atmosfera que mostra que esse cara não termina o mandato dele. Se a rejeição continuar subindo e quando chegar em torno de 60% e vai chegar, aí os deputados e senadores já vão começar assim, tá fraco, é hora da gente entrar em jogo. Impeachment, mano, ele é muito mais político do que técnico. E se nós conseguimos chegar a uma rejeição, 60%, já tá em 50%, 60%, aí os deputados e senadores vão entender, olha, realmente não dá pra manter esse cara no poder, vamos derrubar ele, obviamente vai ter aquela negociação de fatiar algumas partes entre os próprios partidos, mas qualquer coisa é melhor do que ter um descondenado. Agora, outro assunto. Eu fico pensando na vergonha do STF, ter liberado o cara, ter devolvido ele pra presidência e agora ele tá causando esse caos no Brasil. Eu fico imaginando a vergonha pra essas pessoas que vieram pra defender a democracia e agora, democraticamente, ele tá sendo rejeitado mesmo com toda maquinária e toda astilharia pra impedir as pessoas de saber a verdade. Fico pensando na cabeça do Alexandre de Moraes, pensando, porra, cara, a gente se arriscou tanto pra colocar esse cara lá, a gente impediu o Bolsonaro de fazer live, impediu o Bolsonaro de usar imagens, derrubou, censurei centenas de pessoas que falavam mal do Lula pra colocar o cara na presidência e ele vai lá e faz uma merda dessa. Hoje o povo prefere Bolsonaro, gente. Mesmo com tudo que joga em cima. Cara, isso é impressionante. Hoje, toda máquina tentando destruir a reputação do Bolsonaro e dessa vez eles estão vindo com força, esperando que ele seja preso, destruir a reputação, enfraquecê-lo bastante pra que ele seja preso. O que que acontece? O cara cresce. E o povo hoje prefere Bolsonaro e Lula na presidência. Esse Brasil não é pra amador. Esse aqui é uma situação impressionante. Mas é isso que tá acontecendo, tá? Então nós temos aí essa rejeição. Só pra lembrar, ó, essa rejeição, né, recorde e a rejeição já chega nas 5. Então, galera, quando você pode ver, então o Gustavo Gaia, ele mostra fatos incontestáveis, né, o Lula tá derretendo, o Lula chega a 50%. E lembrando a você que o Lula só tá a 50% de rejeição, né, desaprovação, porque a mídia é pró-Lula. A mídia ganha dinheiro do Lula pra ficar falando mentira por ele, né, passando pano, né, a Mariela, o megalombo dela, a Daniela passa pano no Lima, toda a Globo. E aí você tem todos os grandes jornais, todos os meios de comunicação passando pano. Se nós tivéssemos, hoje, no governo Lula, o que nós tínhamos no governo Bolsonaro, que era grande mídia atacando 24 horas por dia, o Lula já teria 80% de rejeição, estaria como a Dilma. A Dilma chegou a 9% de aprovação. A Dilma chegou a 9% de aprovação. A Dilma tinha 10 pessoas, em cada 100 pessoas, só 9 concordavam com ela. De 100 pessoas, 9 concordavam que ainda a Dilma tava fazendo um bom trabalho. Então a rejeição da Dilma era essa. Então, claramente que a rejeição dele só está a 50%, porque tem o apoio da grande mídia. E o Lula ainda, ele não tá em desespero total, porque o povo não está indo às ruas. Agora, dia 9, as pessoas vão à rua, isso aí vai ser um plus, mas ainda não chegou a esse ponto. Então, realmente está sendo destruição em todos os lados. O Lula, ele vai se aproveitar da situação no Rio Grande do Sul pra tentar ganhar algum tipo de votos. Mas olha só, na pesquisa feita dentro do nosso Congresso, os deputados também rejeitam ao Lula. Mas quando a gente analisa os deputados que rejeitam Lula, nós não temos dois terços que rejeitam Lula. Nós temos menos de dois terços. E para um impeachment, nós precisamos de mais de dois terços na Câmara para impeachment o Lula. Então a gente continua, precisamos continuar nessa briga. Continuar brigando, continuar trabalhando, para que o povo veja. Agora, a visão da direita tem que ser vencer do Lula em 2026. Por quê? Porque se o Lula cair antes, porra, perfeito. Mas a visão é a gente trabalhar para 2026. Trabalhar para 2026 é trabalhar para 2024. Preparar os deputados que querem ir para prefeitos, as pessoas querem ir para vereadores, porque prefeito e vereadores, eles serão o nosso braço direito lutando para uma vitória em 2026. Então 2024 é o primeiro passo do grande passo em 2026. Porque, cara, a gente tem que ter um plano B, né? Eu sei que muitos de vocês torcem aí ou acreditam que Lula será impeachment em 2024. Muitos de vocês acreditam que Lula vai ser impeachment em 2025. Mas o ponto é que nós temos que estar preparados se o Lula continua. E o Lula vem em 2026. Então temos que estar preparado para que em 2026 nós venhamos poder derrotar o Lula. Porque imagina você, o Lula, não ser impeachment em 2024 e você perder toda a esperança. Não pode perder a esperança. O teu foco tem que ser de 2026. E por que não? Se cair antes, você vai comemorar. Como eu também irei comemorar. Então acho que a gente precisa colocar. E uma coisa interessante que eu vi essa semana, e eu preciso compartilhar aqui com vocês, é isso aqui. Essa semana eu vi essa matéria aqui e ela é interessante, né? Olha só. Não é? Essa matéria, ela é interessante. Olha só isso aqui. Alckmin rejeita a FAB e vai de classe econômica para a China. Vice-presidente Geraldo Alckmin dispensou avião oficial da FAB e decidiu viajar para a China em voo comercial. Cara, isso aí está me cheirando ao Alckmin querendo começar a entrar na política, né? Então quando o Gaia diz que ali o impeachment do Lula fica mais próximo, o Gaia falando isso e agora a gente vendo o Alckmin, começada uma de que está economizando dinheiro, realmente mostra que ele começa a querer voltar para a política. Porque até então você não escuta falar do Alckmin. O Alckmin, ele perdeu todo o capital político, né? Porque ele é aquele cara odiado pela direita e pela esquerda. Então o Alckmin, ele começa agora a tentar se limpar, tentar dar uma de populista, obviamente para voltar para a política. Então vamos ficar de olho aberto aí, vamos abrir os olhos e ver o que está acontecendo aí. Você acha que o Alckmin está querendo entrar no lugar do Lula? Porque nós sabemos que esse foi sempre o desejo, né? O desejo do sistema era colocar o Lula para tirar o Bolsonaro e depois tirar o Lula e colocar um deles, né? Que seria o Alckmin. Esse sempre foi a visão, mas eles nunca conseguiram fazer esse movimento. Então será que conseguirão fazer esse movimento? Bom, vamos ver, né? Cada dia é uma guerra no Brasil. Hoje nós temos aí no nosso congresso, eles tentando passar a censura, colocar a censura na cabeça do povo. Vamos ver o que vai acontecer. Então Deus abençoe a todos vocês, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo. Abraço.